Bom, meu nome é Douglas Freelich, tenho 17 anos, estudo no Colégio Estadual do Campo de Enacologia, lá de Cruz Machado. Qual foi o projeto que você apresentou? É o combate sobre o bullying, né? O combate ao bullying. E o que ele diz desse projeto? Bom, é um projeto assim que, na verdade, é bastante trabalhado nas escolas, porque é um tema bastante discutido no Brasil hoje, né? É bastante nos colégios, frequente, né? Tem muito caso de bullying, de briga nas escolas, né? É, o bullying também, o racismo, né? Por causa da cor da pele, daí já envolve bastante coisa, né? E como você pretende combater o bullying? Bom, nós fizemos, o nosso projeto é conscientizar as escolas, né? Fazer gincanas, desde pequeno, conscientizar os alunos, né? O projeto foi selecionado e como prêmio você está aí hoje em Curitiba. Estamos aqui hoje, nem imaginava, mas está sendo uma experiência incrível, estou gostando muito. E aí E aí E aí E aí E aí